Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz meu irmão e minha irmã Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno desta sexta-feira Já prepare a criançada porque é dia de aprender e se alegrar com a turminha do Pai Eterno Hoje também nós acompanhamos mais um Em Nome da Vida pra lá de especial A turminha do Pai Eterno vem aí Acompanhe a aventura destes pequenos cheios de fé, esperança e muito amor Gira, peão! E depois vamos falar da imagem do medalhão Sim, a imagem da Santíssima Trindade coroando Maria E quem é a Santíssima Trindade? É a reunião do Pai, Filho e Espírito Santo Ih, tô sentindo falta do amém Ai, Pedro, o amém é uma saudação Significa que assim seja Vocês têm cada uma Acho que entendi Esse de barba branquinha é o Papai do Céu O Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno? É, é o apelido respeitoso do Papai do Céu Como assim? É divino porque é Deus É Pai porque Ele dá a vida E Eterno porque é infinito E sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso está Jesus Que nem na oração E a Pombinha? É o Espírito Santo que apareceu sobre a cabeça de Jesus quando Ele foi batizado E no centro da imagem está a Mãezinha Maria Que é a Rainha do Céu Por isso que ela tem coroa Isso mesmo! Agora, Pedro, joga o peão porque tem mais história pra rodar É pra já! Nós já sabemos que o novo santuário vai ter muitas inovações e novidades E uma delas estará no campanário de 110 metros de altura Os sinos Algumas reuniões já foram feitas para definir local e tamanho dos sinos Que vão dar um toque especial à igreja Nessas reuniões que foram assim durante 3, 4 dias Nós chegamos à conclusão de como seriam colocados esses sinos no campanário Os sinos deverão ficar no campanário em diferentes lugares Os tamanhos também são variados Nós vamos fazer o quarteto ideal Que são 4 sinos No topo do campanário E na parte intermediária da altura do campanário serão colocados 70 sinos Que é um carrilhão Esse carrilhão você pode, através de uma programação Através de um programa no computador, você tocar uma música inteira Uma ave maria ou qualquer música que seja escolhida para o horário que o sino tocar E na parte inferior do campanário, vamos dizer ali pelo quinto andar Um dos maiores sinos do Brasil, com certeza o maior da América Latina também Que é de 50 toneladas Estudos estão sendo feitos junto com a equipe de engenharia Para verificar a questão da estrutura necessária para manter os sinos 50 toneladas, mais umas 40 toneladas dos outros sinos Requer todo um estudo do que vai ser a estrutura para manter Para dar a condição do sino balançar e do seu badalo e tudo mais Então isso aí ainda está em estudo, ainda está em processo Aproveitando a recente viagem ao exterior O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira Esteve na Polônia e lá viu de perto alguns modelos de sinos Tudo vem sendo verificado de acordo com o modelo que mais se adapta Ao estilo de construção da nova e definitiva Casa do Pai Como os sinos vão ser fundidos especialmente para a nova Casa do Pai A gente pode instruir o que vai ser colocado na decoração do sino Que são detalhes feitos em silicone Podem ser colocadas imagens, podem ser colocados textos Podem ser colocadas guirlandas Isso tudo vai ser feito um estudo de imagem desses sinos Então todos vão ter uma história de acordo com a Casa do Pai É tradição de família É a fé que nos move Quando estamos juntos, um ajuda o outro Todos somos irmãos Somos a família do Pai Eterno Romaria 2014 De 27 de junho a 6 de julho em Trindade, Goiás Hoje é sexta-feira e é dia de acompanharmos juntos as caravanas que vão estar em Trindade no fim de semana Da cidade de Itajaí em Santa Catarina Do estado de São Paulo, Cardoso, São José dos Campos e da capital do estado Também em Bom Repouso e Uberlândia em Minas Gerais e Brasília no Distrito Federal Se você planeja visitar Trindade, não deixe de registrar a sua caravana aqui no programa Pai Eterno Envie o nome da cidade e do estado para o e-mail contato arroba paieterno.com.br Faltam apenas 14 dias para a Romaria de Trindade E você vê agora que a devoção ao Divino Pai Eterno é marcada não só pela fé Mas também pela tradição dos fiéis O costume de participar da Romaria ultrapassa gerações Conquista filhos, netos e bisnetos A gente conhece agora uma família que se prepara unida Para participar da festa do Pai Eterno aqui em Trindade Acompanhe com carinho e atenção mais um Em Nome da Vida Fico ansioso para chegar o mês de julho Quando eu preparo meu carro para a Romaria Dou um repasso no chumaço, na chaveira Olho as cangas e as correias, um reparo no cocão Olho no pasto minha boia da carreira Vejo perto da porteira o grioso e o boi barão Meu pensamento se eleva ao Deus divino Para livrar do meu caminho o perigo do estradão Esse senhor que do alto dos seus 86 anos de vida vai guiando o carro de boi É o seu João Vieira Um dos carreiros mais antigos de Goiás Devoto fiel do divino Pai Eterno Mantém viva a tradição da Romaria até Trindade todos os anos A Romaria deles é grande, envolve toda a família E não é pouca gente não Para ajudar em tudo, a dona Belina, companheira e devota fiel Trabalha para dar suporte a eles Eu dessa situação que eu estou Eu não sinto dificuldade Eu falo para eles que eu sou a Romeira mais do que ele Mais fiel do que ele que vai Porque eu rumo tudo, o dia de chegar Eu faço comida para esperar eles E não é só ele, os outros sumeiros também As lembranças de Romarias antigas São guardadas com muito carinho Cada uma conta uma história Ela lembra do filho, Carreiro como pai Que era um dos mais entusiasmados com a Romaria Todo dia, toda a vez do João sair Ele chegava 5 horas da manhã Aí quando ele descia ali Era sortando foguete, sabe? Naquela maior alegria Ele era muito... Amava essa viagem E muito religioso do divino Pai Eterno Fora da época da festa Os Pires e Vieira de Araçu Até promovem um desfile de carros de boi Na cidade mesmo Começou, né, meu pai fazendo E ele sempre fazia essa festa em homenagem ao meu vô, João Vieira E hoje a família é da continuidade E nós todos empenham para fazer uma festa bonita Eles saem de Araçu no domingo E chegam sempre na quinta-feira para o desfile em Trindade O filho, José Vieira, também Carreiro É associado à AFIP há muito tempo Sempre é um programa muito importante, né, né Na vida dos irmãos, né A gente como devoto do Pai Eterno A gente tem uma certa devoção A AFIP é uma família Por isso que a gente é associado Essa tradição de fé Dos carreiros aqui de Araçu Que vão para a Trindade Na época da Romaria É bem antiga, viu? Começou com o avô do Seu João Que passou para o pai dele Chegou no Seu João Que passou para os filhos Para os netos E hoje tem até bisneto Envolvido aí nessa romaria Como é o caso do João Neto Tudo bem? Bem Para você, como é poder participar disso? É, é bom demais É bom mesmo, né? E como é que é o trajeto? Como é que é essa caminhada? É bom, dá um pouquinho de trabalho Mas vai levando, né? Gosta, então tem que continuar, né? Seu João Vieira é do tempo Em que os carros de boi E ainda transportavam A produção rural do estado O sobrinho lembra de ter ouvido Muitas histórias dessa época Na época era o transporte que tinha, né? Era arroz, milho, feijão E café Pra muita gente Esse som é só mais um barulho qualquer Mas pra eles funciona como um anúncio Que traz à memória momentos de devoção De toda uma vida As pernas, já cansadas Depois de tantos anos de trabalho Ainda suportam a longa caminhada Força que vem de uma fé inabalável No Divino Pai Eterno A gente tem fé no Divino Mas não tem intenção no Pará Mas vai em toda a vida A tradição segue Os bezerros de hoje São os bois de amanhã E as crianças Os futuros carreiros Eu volto na segunda-feira E espero você Tchau